Entrando aí na Serra da Calçada, vai começar o dia de parque. Fala galera, bom dia, eu sou o Renato Trilha Gerais e hoje nós estamos passeando aqui na maravilhosa Serra da Calçada, o nosso Bike Park aqui do Belo Horizontino, estamos nos pontos mais altos, aqui conhecido como Mirante do Parque, e nesse ponto aqui a gente tem uma trilha bem legal que emenda duas, que é o Downhill do Serjão e depois a Singletrek ali no MNX Abandonado. Dá um circuitinho de enduro bem legal, vamos descer essa montanha comigo aí, vamos acelerar juntos, me acompanha nessa. E para você que é novo aqui no canal, desce e se inscreve, marco sem isso para receber as novidades e seja muito bem-vindo. E aí Beloubo, e se gostou do vídeo, igual ele ali que gosta do canal, compartilha com os amigos, vamos evoluir o esporte aí, vamos desenvolver para todo mundo curtir o mountain bike. Vamos embora, vamos descer Serjão. Suspensão lá embaixo, vamos embora, canote lá embaixo, suspensão solta. Aqui é mestre, se vai tomar uma morrida de cobra no pneu, se despeça aí para não rasgar a câmara de ar. Só canção no MNX perto. Uh, isso é muito bom. Olha o cheiro do freio que mata. Cuidado que sempre tem uma bala aqui na frente. Olha, a trilha até mudou. Um pouquinho mais para frente. Está aqui, olha. É só ficar esperto com as marcações do solo que a gente vai pegar uma direitinha aí, meio escondida. É. Porque essa trilha reta não tem saída não. Foga aí, fique atento à direita. Aí, olha. É isso mesmo. A parte de Enduro escalando. Aí, tem uma passagem de pedra ruim, cuidado. Boa. Mais decidinha. Uhul. Mais subida. Uhul. Aí, olha. Na pilastra, pega a esquerda. Pega a esquerda aí, ó. Passou, passou. E aqui, ó. Uhul. Nossa, tinha tempo que eu não vim aqui. Saudade. É isso mesmo. A trilha mudou um pouquinho a curva, mas está de boa. Cuidado com o drop ali na frente e a passagem do cano. Passagem do cano e as pedras expostas aqui. Vai passar gente ao muro aí à esquerda. É esquisito mesmo. Uhul. Não, está ruim, hein? Não, está ruim, hein? Fui. Acabou não. Vamos ver como é que o mato está aqui, fechadão. Uhul. Aguinha. Passagem das pedras. Ah, está legal. O mato está fechado. Tem que dar uma capinada aí. Vai ter que dar uma capinada. Final. É Iemnex abandonado. Que legal, viu? Nós, né? Damos bem, viu? Show. Valeu, Chico. Foi muito bom essa. Aí, a galinha que acompanha a pata, o maior folgado, ele falou. Cara, muito legal. Mas vamos dar um riozinho maluco aí de denduro. Chegamos na borda da montanha aqui, um lugar muito bacanazinho. E aqui atrás tem esses prédios abandonados, que eram uma antiga fábrica de explosivos, a Mnex. Valeu, turma, acompanhar esse rolé. Mais um para vocês. Apresentando mais um cantinho aqui da serra. Estava com saudades daqui. E se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Deixe o seu like aí do apoio ao canal. Queria saber qual é a coisa que você vai perguntar aqui embaixo. Encontro vocês nas próximas trilhas. Valeu! Ah, como eu gosto disso aqui. Muito Visu. Ticou! Ticou!